Seguinte, vamos brincar de fogo no saquinho. Teve uma outra. Agora é rock'n'roll. Rock'n'roll, Sari. Gente, fogo no saquinho super fácil. A gente vai dar alguns elogios. 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 Pra vocês. E vocês vão escolher no saquinho de quem vocês vão botar. Certo. Então vamos começar com o match, né? Que é o melhorzinho, mais amor. Mais simpático. Um pra cada. E o match, fácil. Com quem vocês deram match na casa. Quem foram as pessoas que vocês mais gostaram, que tiveram a ver, tiveram afinidade. Só colocar. Vamos começar com a Sara? Vamos. Dentro, obviamente. Os dos que tem saquinho. Ah, é um só. É. Hoje eu vou dar pra Domitila Barros. Como é que vai entender? As cacheadas. As recalcadas. É um match muito perfeito, né, Dom? Perfeita. Não tem como. Ah, legal. A Márvila também foi uma grande amiga sua. Foi. Márvila foi tudo. Márvila é tudo. É uma amizade que vai continuando. É a vida, a gente já saiu, já fofocou, já jantou. Olha que delícia. Black, quem você deu match? Vou dar pro face. Ah. Não é possível, cara. Vou dar pro, vou domitila, domitila. Aí o Brasil velho. Domitila, domitila, gente. Ó, domitila. Black, vou dar pro face. De novo. Não dá pra domitila, porque dentro da nossa relação ali de amor e ódio, ela ainda... ficaram amarrados e aí tiveram várias vezes, você não conseguia conectar o outro, acessar... Como é que vocês falam? Eu obrigado. Enquanto você odeia a pessoa, não consigo te acessar. Eu te odeio, brincadeira. Mas depois cês se acessaram. Foi legal, foi gostoso o acesso? É, acessaram, engraçado. Ui... Como é que foi essa acessada? Bacana, Dudinho! Bacana! O Black Brasil! E eu chegava no confessionário, que era Domitila Vetezeira. Aqui queriam fazer propaganda. Quando o Paulo Fiera perguntou, ele não disse que eu era Vetezeira. Fiquei preocupado, estava do meu lado, né? E aí, Domitila, o que você vai fazer agora? Vai quebrar no meio? Não, eu não vou quebrar no meio. Eu vou. O Black vai entender. Vocês estão vendo que eu estava sozinho o tempo todo? É, ele sempre falou. Fala assim que eu vou chorar. O engraçado é, eu vou dar também o meu match pra Sarinha. Mas também tem uma coisa muito... Assim, o meu match com o Black, ele foi um match... Você fala pra você como irmão, a gente briga como irmão. Eu brinco com ele, mas não quero que nem outra pessoa brinque com ele. Só você pode brigar. É igual a Ana Clara comigo. Tá vendo? Explica, Ana Clara. Mas a Sarinha, a gente... Eu botaria o match no saquinho dele. No meu? Ou no dele? Eu. Não, mas é porque como eu sou a minha misteriosa, a minha conexão com a Sarinha foi muito cósmica também. E os últimos dias na casa, que a gente passou a lutar pra ouvir. Foi a minha primeira! Foram muito importantes pra eu estar aqui hoje. Eu sorri. Justo. Então, Black, a gente teve uma trajetória muito linda, mesmo com os problemas do começo ao fim. A gente tem altos e baixos. Do começo ao fim. Do começo ao fim. Até agora, no camarim, eles estavam se estafiando. De verdade, você teve que botar em andares separados. A borboleta azul. A borboleta azul foi muito importante pra essa minha volta à realidade aqui. A metalizada? A borboleta era metálica. A metálica? Sério. Quando ela fez assim, a gente fez. Que? Foi muito. Agora a gente já passou da parte legal, do match. Ó, palestrinha, gente. Palestrinha. Em quem vocês vão botar? Eu acho que todo mundo vai botar na minha pessoa, mas tudo bem. Em quem vocês vão botar palestrinha? Fala muito. Fala demais. Fala muito. Fala muito. Fala muito. Eu posso começar. Vai. Eu vou no facinho. Tá. No facinho, ele faz pergunta e ele mesmo responde. Tá. Ele briga com você porque você virou o olho. Beleza. Então, o facinho. Eu gosto muito do facinho. Fica facinha! Fica. Mas hoje ele vai de palestrinha. Tá. E aí, Black? Ah, gente. É difícil essa aqui, né? Vocês acham que vão em quem? Muito difícil. Já sei. Vocês acham que vai ser em quem? Alface. Alface, né? Olha, eu juro pra vocês. Deve ter uns 200 de gente aí nesse saco. Black, você é o X9, rapaz. Aí eu vou... Não, Alface, você é você. Eu quero que você não sabe de nada, não. Vamos embora. Aquela briga. Tiveram umas brigas interessantes, cara. Eram ótimas. Interessantes. É o bonde dos carecas. Vamos lá, Sarah. Chegou pra salvar. Chegou pra salvar o seu Alface. Será? Será? Não, Alface fala demais. Sempre falei. Fala demais. Mas esse blá 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 aqui... A Deleu até falou que Bruna Grifau fala muito rápido e fala muita coisa. Então hoje, Bruna Grifau... Vá blá 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 blá. Ela fala no 2.0 mesmo. Vá blá 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 blá. Porque eu não sei o que não é grande. Mas ela fez o mesmo curso de oratória da Sarah, porque elas falam e não tropeçam. Não, sem gaguejar. Você precisa fazer esse curso. Agora eu vou dar pra ela. Face. Ana Clara. Vai. Pega fake. Ah, então beleza. Vamos lá. Fake. Quem vocês acham que é falso ou falsa? Obrigada. Inventou historinha? Fiquei contando mentira? Quer começar, Black? Eu quero. Quero começar. Manda ver. Quero começar. Vamos lá. Quem vocês acham que é quem, gente? Vamos lá. Alface. Você acha que é sério? Ó. De olho fechado, né? É. Alface. Ah, meu Deus do céu. Alface, no final das contas, estava em cima do muro. Ih. Ele não sabia se era fundo do mar. Ele não sabia se era deserto. Ele queria jogar dos dois lados. Então ali, ó. Fake news. A única coisa que ele tinha certeza é quem ele queria beijar. Aí sim. Aí sim. Vai ser difícil pra gente se encontra, hein, com Alface. Vai ficar um bloco inteiro só brigando. Nossa, imagina. Vão ter várias coisas difíceis. E agora? Quem quer ir? Putz. Eu posso ir nessa. Vai, nome. Eu não... Pra mim, a Bruna não foi tanto blá blá. Porque a gente sempre tinha muitas conversas que eu estava até assim, difíceis. Mas pra mim, hoje eu assisti alguns vídeos que eu achei que a Bruna foi muito fake. É... Eu ouvi algumas coisas que muitas críticas foram feitas pra mim, porque eu sou a única pessoa que erro e a única pessoa incoerente. Nunca tiveram uma oportunidade de verbalizar comigo. Eu era uma pessoa que assim, procurava conversa. Quando a Larissa volta com os temas dela, eu falo quatro vezes. Larissa, vamos conversar? Não. Depois do almoço, quando puder, a gente conversa. Último exemplo, quando a Bruna chega gritando uma alfa... É... É... Black! Eu sentada, falei, Bruna, existe a possibilidade, mas vou pro ponto de vista. Eu quero conversar com você. Depois eu converso. A Bruna vai tomar um copo de água. Depois eu converso. E isso pra mim, hoje, nos vídeos que eu vi, lembrando de algumas vivências, eu achei que o discurso não convivez com a realidade. Beleza, então. Vamos pro próximo emoji. Ah, a Sarah agora. Eu, tenho. Cara, assim... Vou dar de novo pra Bruna, porque acho que... Fake pra Bruna. Acho que a partir do momento que ela começou a se indignar muito com os meus posicionamentos, ela se esqueceu que ela também falava. Então, quando eu saio da casa, a gente consegue ver algumas coisas. Não concordo. Achei, sim, um pouco fake. Então... Bruna Grifal. Ok. Agora um follow, gente. Quem vocês conheceram, mas também não estão muito afim de continuar... Que do céu, que isso? Na amizade. Tipo, até foi legal, mas... Vamos ter que conversar aqui fora, né? Posso começar, gente? Vai. Moleque. Esse aqui, acho que ninguém mais tem dúvida de quem vai. Bruna Grifal. Por quê? Então, realmente a gente teve uma discussão agora, no finalzinho. Uhum. Me senti muito magoado, muito ofendido. Eu tive uma postura realmente de manter a calma ali. O domitivo me acalmou bastante. Falou, Black, segura a sua onda, porque senão vai sobrar pra você. Então, é uma pessoa que realmente acho que não tem condição da gente manter até uma relação amigável aqui fora. Acho que já deu. Não vou levar pro coração, porém eu prefiro manter a relação de afastamento. Dê um unfollow. Dê um unfollow. Dê um unfollow. Vamos começar, né? Sou eu agora? Pode ser. Difícil, assim. Acho que eu entendo essa perspectiva de dar unfollow, não quer desconectar. Eu me conectaria com as pessoas, porque eu sempre acredito muito em como é que a gente se reinventa. Mas se é o que a gente tem pra fazer aqui hoje, talvez eu não quisesse dar isso aqui para ninguém que tá nesse telão. Confesso. Mas vou insistir novamente em Bruna Grifal. Até porque, dentre as outras opções, eu acho que ela é a única que eu conseguiria trazer isso com uma justificativa que me encontra. Mas não acho que resolver as nossas situações seria dar unfollow uma na outra. A gente é muito mais do que isso. E talvez ela possa ser também junto comigo. Então... Lembrando que nada é definitivo. Ela pode voltar a seguir a Bruna. Justo. E agora? E aí, Domi? Eu hoje, também baseado em alguns vídeos que eu vi, alguns discursos que eu ainda tô tentando entender. Por isso que não é nada pra sempre. Eu daria unfollow na Larissa. Que são alguns questionamentos que eu tinha já dentro do jogo. Provavelmente eu até saí por causa disso. Mas, por exemplo, quando tem aquela possibilidade do Fred com a Larissa e a Bruna colocar a Sarah no Maredão pra proteger Mávila. Aí depois eu saio e escuto que a Mávila não é uma pessoa tão forte no jogo. Volto e no primeiro paredão já tento colocar Mávila. E esse tipo de coisa, assim, afetou muito o meu jogo. Fizeram pra que eu perdesse cinco aliados e amigos. Eu também tenho influência da minha saída do jogo. E algumas coisas, quando eu assisti os vídeos hoje, me fizeram questionar mais uma vez. Até que ponto algumas vezes também seria estratégico pra alcançar o jogo da minha vida. Por isso que talvez amanhã quando eu acordo eu vejo outros vídeos... Desculpa, deixa eu só tirar a sua faixa porque o microfone tá ficando meio ruim. Aqui eu recebi a informação. Não é nada absoluto, mas desconto com as coisas. Porque querendo ou não, com as outras, com a Bruna, com a Aline e com a Amanda, eu tive a possibilidade de, mesmo com outras diferenças no final do jogo, ter uma certa aproximação. Agora, quando eu saio e vejo alguns vídeos, eu realmente acho que alguns discursos e até apontamentos que a Bruna fez, não só comigo, não condizem com atitudes práticas do dia a dia. Mas com a Larissa, eu ainda preciso digerir um pouco mais essa estratégia da volta, dos discursos... Volta o que falou, beleza, Domi. Tchau.